No último vídeo vimos uma série de tipos diferentes de isótopos de átomos passarem por um decaimento e a transformarem-se noutros átomos ou emitirem diferentes tipos de partículas. Mas a questão é, em que situação o núcleo de um átomo pode sofrer decaimento? Vamos imaginar que temos um conjunto de... vamos imaginar que estes são átomos, que eu tenho aqui átomos de um dado elemento, e imaginemos que vão sofrer outro tipo de decaimento em que se transformam num outro átomo. Ou seja, o número de protões irá variar, o número atómico vai variar. Tanto pode ser um decaimento beta, que libertaria eletrões de neutrões e convertaria estes em protões, como poderá ser uma emissão de positrão em que os protões são convertidos em neutrões? Vamos imaginar que temos um conjunto de átomos e, na realidade, quando nos referimos a uma pequena quantidade de um dado elemento, estamos a falar de uma grande quantidade de átomos desse elemento. Já falámos de mols e já vimos que 12 gramas de carbono 12... correspondem a uma mol de carbono 12. Uma mol de carbono 12. E o que é uma mol de carbono 12? É igual a 6,02 vezes 10, levantado a 23 átomos de carbono 12. É um número gigantesco. É tão grande que é difícil conseguirmos imaginar quão grande o número destes é. E isto quando temos apenas 12 gramas de carbono 12. 12 gramas não é uma massa muito grande. Por exemplo, 12 gramas é igual a 0,012 kg e isto não é muito. São apenas 12 gramas, o que não é uma quantidade assim tão grande. E a massa, ao contrário da força, por exemplo, não varia. É sempre constante, independentemente do local da Terra ou de qualquer sítio que seja onde o objeto se encontre. Não é por isso um grande valor de massa. Mas depois disto voltemos à questão de como podemos saber se um destes átomos irá decair de alguma maneira. E vamos considerar que estes átomos são de carbono 14 e não de carbono 12. Como é que sabemos que um destes núcleos atómicos irá sofrer um decaimento? E a resposta é que não sabemos. Todos eles têm uma certa probabilidade de decair. Num dado momento, o núcleo de determinado elemento, ou do isótopo de um determinado elemento, tem uma certa probabilidade de decair. Pode ser que este átomo sofra decaimento neste instante e depois nada acontece durante um período de tempo muito, muito longo e de repente mais dois núcleos decaiem. Mais dois núcleos decaiem. E assim como tudo em química e muito daquilo com que começamos a lidar em física ou em mecânica quântica, tudo é probabilístico. Quero dizer que talvez se conhecêssemos detalhadamente a configuração do núcleo, talvez fosse mais fácil identificarmos estas probabilidades. Mas como não sabemos o que acontece no interior do núcleo, a única coisa que podemos fazer é determinar a probabilidade de uma determinada reação ocorrer. Ou seja, podem dizer, bom, então qual é a probabilidade de uma determinada molécula reagir num segundo, pode-se definir assim. Mas estamos habituados a uma análise a nível macroscópico considerando, como sabem, uma quantidade enorme de átomos. Então o que fazemos é criar fórmulas e termos que nos ajudam a dar a volta ao problema. E um desses termos é o tempo de meia-vida ou semivida. Meia-vida. Deixa-me apagar isto aqui em baixo. Já tenho uma descrição e vamos tentar descobrir, com sucesso, espero, e de uma forma intuitiva o que significa meia-vida. Eu escrevi aqui uma equação nuclear, na qual o carbono-14 decai e transforma-se em nitrogênio-14. Podemos fazer uma revisão rápida. Passamos de 6 protões para 7 protões e o número de massa mantém-se, o que significa que um dos neutrões deve ter sido convertido num protão. E foi isso que aconteceu. E para isso acontecer é a liberdade de um eletrão, também chamado nesta situação de partícula beta-. Podíamos ter escrito isso com um E, com carga positiva, e um número de massa zero. O eletrão é uma partícula com massa, mas como é tão pequena comparada com a dos protões e dos neutrões, consideramos que a sua massa é zero. É uma espécie de convenção. Portanto, este é um decaimento beta. Decaimento beta. Isto é apenas uma revisão. E o modo como pensamos no tempo de meia-vida tem a ver com as pessoas que estudaram o carbono e que disseram. Se no início tivermos uma massa de 10 gramas, um bloco de carbono 10 gramas, 10 gramas, se esperarmos um período igual ao tempo de meia-vida do carbono 14, O carbono 14 é um isótopo do átomo. Lembrem-se do que são isótopos. O carbono, por exemplo, tem dois isótopos estáveis. O carbono 12, com um número de massa igual a 12, e o carbono 14. Existem vários isótopos de diferentes elementos. E é o número atómico que define o carbono, que tem seis protões. O carbono 12 tem seis protões e o carbono 14 também tem seis protões. Mas tem um número diferente de neutrões. E chamamos isótopos de um elemento aos átomos do mesmo elemento, que têm um diferente número de massa. Então, a variante do carbono 14, ou este isótopo de carbono, vamos imaginar que começamos com uma massa de 10 gramas. Se disserem que a sua semivida é de 5.740 anos, isto significa que, se no primeiro dia tivermos uma massa de carbono 14 puro de 10 gramas, ao fim de 5.740 anos, metade desta quantidade terá sido transformada em nitrogênio 14, através do caimento de beta. E vocês podem dizer, vou desenhar o azoto magenta, podem dizer, bem, talvez esta metade caia e se transforme em azoto. Encontrei isto desenhado desta maneira em alguns livros de química ou de física. E a minha questão imediata é, como é que esta metade sabe que se tem que transformar em nitrogênio? E como é que esta metade sabe que deve permanecer como carbono? E a resposta é que elas não sabem. E não se devia fazer um desenho assim. Vou refazer este desenho. Este retângulo representa o bloco inicial de carbono 14 e o que acontece durante os 5.740 anos é que há uma probabilidade de alguns destes átomos, de forma aleatória, se começarem a transformar em nitrogênio num ponto aleatório do bloco, aleatoriamente. E ao longo de 5.740 anos, determina-se que há uma probabilidade de 50% de qualquer um destes átomos de carbono se transformar num átomo de nitrogênio. Então, passados 5.740 anos, o tempo de meia-vida do carbono houve uma probabilidade de 50% de cada um destes átomos, que são os átomos de carbono, se ter transformado em nitrogênio. Passado uma meia-vida, metade dos átomos agora são nitrogênio. Então, vamos ter ao fim de meia-vida, vamos ignorar este, começamos com este, 10 gramas só de carbono. 10 gramas de carbono 14. Este é após um tempo de meia-vida. E agora temos 5 gramas de carbono 14 e 5 gramas de nitrogênio 14. Bem, vamos agora pensar no que acontece passado outro tempo de meia-vida. Dissemos que durante uma meia-vida, 5.740 anos, no caso do carbono 14, e todos os elementos radioactivos têm diferentes tempos de meia-vida. Passados 5.740 anos, há 50%, e se estiver a falar de um átomo apenas, há 50% de probabilidade de ele sofrer decaimento. Passado outra meia-vida. Passado outra meia-vida, a partir daqui, na qual tínhamos 5 gramas de carbono 14. Vou copiar e colar este bloco. Foi aqui que comecei. Passado outro tempo de meia-vida, podem ignorar os meus rascunhos anteriores. Aliás, é melhor apagar alguns deles. Passado outra meia-vida, o que acontece? Agora, ainda temos 5 gramas de carbono 14. Cada um dos átomos desta quantidade de carbono tem 50% de probabilidade de passados. Qual era o tempo? Passados 5.740 anos, todos eles, mais uma vez, têm 50% de probabilidade de decair. E, pela lei dos números grandes, metade dos átomos ter-se-ão transformado em nitrogênio 14. Ou seja, teremos ainda mais formação de nitrogênio 14. E, se inicialmente tínhamos 5 gramas de carbono 14, agora já só temos 2,5 gramas de carbono 14. E qual é a quantidade de nitrogênio 14? Neste caso, formaram-se mais 2,5 gramas de nitrogênio, pelo que, na totalidade, vamos ficar com 7,5 gramas de nitrogênio 14. Podíamos continuar com este raciocínio progressivamente e sempre após cada tempo de meia-vida, 5.740 anos, íamos ter metade da quantidade de carbono do qual partimos. Mas teremos sempre uma quantidade infinitesimal de carbono. Vou colocar-vos uma questão. Vamos imaginar que temos apenas um átomo de carbono. Tenho apenas este núcleo de carbono 14, com um núcleo constituído por 6 protões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 8 neutrões e, à volta do núcleo, 6 eletrões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a probabilidade? O que é que irá acontecer? O que é que irá acontecer passado um segundo? Bom, não sabemos. Provavelmente ainda será carbono, mas há também a probabilidade de passado um segundo ter já sofrido decaimento e ter-se transformado em nitrogênio 14. E o que irá acontecer passado um bilhão de anos? Passado um bilhão de anos, provavelmente já terá decaído e já estará transformado em nitrogênio 14 nessa altura. Mas não tenho a certeza. Este pode ser o núcleo mais estável da amostra, que, contra tudo e contra todos, permanece na forma de carbono 14. Portanto, passado uma meia-vida, se analisarmos o comportamento de apenas um átomo, passados 5.740 anos, não sabemos se se transformou em nitrogênio ou não. Só sabemos que existe 50% de probabilidade de se ter transformado em nitrogênio. Mas se a nossa amostra for constituída por um número enorme de átomos, estou a falar, por exemplo, da ordem de grandeza do número de Avogadro, ou algo ainda maior. Nesse caso, poderemos recorrer à lei dos grandes números e dizer que, se em média, cada um destes átomos tem 50% de probabilidade de decair, e uma vez que temos uma quantidade enorme de átomos, metade deles ter-se-á transformado em nitrogênio. Não sei especificar qual metade, mas metade da amostra de átomos transformou-se em nitrogênio. Então, se lhe fizerem uma pergunta do tipo, vamos supor que começamos com, sei lá, 80 gramas de qualquer coisa, vou-lhe chamar um elemento X, e que tem uma meia-vida de 2 anos. Estou simplesmente a inventar este elemento. Tempo de meia-vida igual a 2 anos. E vamos imaginar que entramos numa máquina do tempo e que verificamos que a nossa amostra agora já só tem uma massa de 10 gramas. E nós queremos saber quanto tempo passou. Portanto, restam 10 gramas de X. Quanto tempo passou para X sofrer este decaimento? Vamos pensar nisto. No instante inicial, T igual a 0, a massa da nossa amostra era de 80 gramas. Passados 2 anos, quanto restará da nossa amostra? Teremos 40 gramas para T igual a 2. E passados mais 2 anos, qual será a massa da amostra? Será de 20 gramas para T igual a 3. Desculpem, T igual a 4 anos. E passados mais 2 anos? Passados mais 2 anos, já só teremos metade desta massa. Ou seja, a massa da nossa amostra será de 10 gramas para T igual a 6 anos. Resumindo, temos um determinado composto cuja massa é igual a 80 gramas e sabemos que o seu tempo de meia-vida é igual a 2 anos. Entramos numa máquina do tempo, mas devido a algum problema da máquina, não conseguimos saber o tempo que passou. No entanto, da nossa amostra já só restam 10 gramas, o que significa que passaram 1, 2, 3 meias-vidas. Podem também pensar da seguinte forma, 1 meio levantado ao cubo. Uma vez que passada uma meia-vida, a amostra é reduzida para metade. Pelo que passadas 3 meias-vidas, a amostra estará reduzida para 1 oitavo da amostra original. É o que temos aqui, 1 oitavo de 80 gramas. Neste caso, precisamos apenas de calcular a quantidade da amostra passada um período exato de 3 meias-vidas. No próximo vídeo, iremos explorar a questão de quantas partículas ou qual será a massa da amostra passados 10 dias ou passados 2 anos e meio. Analisaremos isso no próximo vídeo.